A Associação Comercial e Industrial de Alfenas postou em sua página oficial do Facebook alguns esclarecimentos sobre o funcionamento do comércio durante o dia 1º de maio. Comunicado da Associação Comercial e Industrial de Alfenas em relação ao feriado do dia 1º de maio. Como é sabido por todos os empresários, existem as consolidações da lei do trabalho e as convenções coletivas de trabalho, as quais devem ser devidamente respeitadas e, sobretudo, os acordos estabelecidos com seus colaboradores. Quanto ao feriado do dia 1º de maio de 2020, Dia Mundial do Trabalho, pode-se optar por compensação em banco de horas ou a exigência de compensação das horas negativas adquiridas pelo colaborador. Lembrando, será oportunidade para demandar esta compensação. Entretanto, aqueles que não possuírem horas em haver com seus colaboradores, salvo motivo de força maior, não existirá obrigatoriedade em se trabalhar. Contudo, caso haja uma negociação, um acordo em conjunto com a aceite dos colaboradores, a empresa pode abrir e usar estas horas do banco de horas para conceder folgas em outro momento para o pagamento destas horas extras. Ainda, visto que a CLT veda o trabalho em feriados oficiais, com exceção daquelas consideradas atividades essenciais de necessidade e utilidade pública, porém possibilitando o funcionamento desde que observada a regra de pagamento em dobro do dia trabalhado ou concessão de folga dentro dos 90 dias seguintes, sob pena de sanções administrativas. Com relação ao feriado do dia 1º de maio, a Associação Comercial procurou o departamento jurídico para estar orientando o comércio, a empresa e a própria indústria sobre a possibilidade de uma abertura do comércio na sexta-feira, dia 1º de maio. Então, foi orientado para as empresas que elas podem abrir, sim, o estabelecimento, desde que estabeleçam as regras que a legislação trabalhista segue. Por exemplo, a empresa que é uma empresa familiar, que ela queira abrir, somente o proprietário, ela pode abrir perfeitamente. Não tem necessidade de ocorrer o fechamento da empresa, principalmente frente a essa pandemia que nós estamos sem trabalhar há um bom período, que todo mundo está buscando a sobrevivência do comércio nessa hora. Então, nós temos qualquer tipo de orientação que a empresa queira, a Associação Comercial está aqui para poder ajudar a empresa a seguir todas as regras para a abertura disso aí, tanto quanto o departamento jurídico, quanto como o conselho técnico.